Fala galera, beleza? Você é apaixonado pelo mundo das duas rodas? Pessoal, vou tirar esse escapamento mais silencioso que está na minha moto e vou colocar o esportivo. E aí, será que vai dar muita diferença? Às vezes eu deixo só o cano, eu gosto de andar com a moto mais silenciosa, mas às vezes um esportivinho até que cai bem, beleza? Então continua acompanhando esse vídeo, vamos fazer a troca aqui. Eu só preciso de duas chaves, coisa rápida, são quatro parafusos e bora lá então fazer a troca e é isso aí. Pessoal, vou dar uma ligadinha aqui com o escapamento mais silencioso, certo? Como eu disse, é bem silencioso, ele dá um ronco legal sim, mas é bem de boa. Aí ó, marcha lenta, tranquila, eu espero que esteja captando o áudio e é isso aí. Então vamos fazer a troca e depois a gente já volta. Será que vai dar diferença? Será que durante o vídeo dá para ver diferença? Dá para ouvir diferença? Então vamos nessa. Então pessoal, acabei de fazer a troca aqui do escapamento. Tranquilinho, foi coisa rápida, fácil, fiz um pequeno time lapse. Vamos ligar a moto aqui e dar uma conferida, só que a gente já vai sair de rolezinho. Resolver alguns problemas. A meu ver, sim. Dá diferença, meu parceiro? Com certeza. Não sei se pelo vídeo aí dá para perceber realmente, mas esse escape também é esportivo, mas não é tão barulhento igual quando a gente deixa a moto só o cano. Vou deixar um link aqui no card e na descrição, eu andando com essa moto só o cano. Eu já fiz isso algumas vezes, beleza? Dá uma clicadinha lá e bora para a rua, meu parceiro. Saindo, o ronco fica mais grave com esse escapamento aqui, cara. É, aqui pessoalmente, pessoal, é nítida a diferença. O outro escape mais silencioso, além de ser silencioso, ele fica mais agudo. Já com esse escape aqui mais curto, ele não é tão barulhento e o som fica bem mais grave. Nossa, fica muito bom. Já deixa aquele like, curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal. Todo mundo é muito bem-vindo. Estou aceitando sugestões de ideias de vídeos. Até um amigo nosso aí deixou algumas ideias bacanas. Eu salvei aqui, viu? Próximo vídeo vai ser respondendo algumas perguntas que você deixou aqui. Temas de vídeos. Galera, faz igual nosso amigo, que eu não vou citar o nome nesse vídeo, mas no próximo vídeo. Deixa ideia aqui para nós, meu parceiro. É, às vezes a gente precisa, né? E essa ajuda é sempre muito bem-vindo. Abriu o farol, bora, Alex Dex, bora Suzy. Dá uma aceleradinha. Olha só, mano. Nossa, que barulho mais bom, cara. Já fazia um bom tempo que eu não colocava essa ponteira esportivinha. Não é igual quando eu ando com a moto só o cano. É bem diferente, só o cano faz bem mais barulho. Fechou. Mas é assim mesmo. E vamos que vamos, deixa eu ver se está gravando. Está piscando, está gravando. Pessoal, quer comprar a luba de qualidade com bom preço? Estamos aqui. X11. Olha o Fabrício. Salve, Fabrício. X11 Blackout 2. Link na descrição. Baratinho. Preço bom. Mais de um mês usando e é uma qualidade legal, beleza? Então só, bora. Tempo chuvoso aqui na minha cidade. A gente estava mesmo precisando de muita chuva. Está chegando. Isso é excelente. Não é bom, não é? Excelente, galera. Então é isso. O escapamento dá diferença assim no ronco da moto. Esse daqui é bem mais grave do que o outro. Dá uma diferença legal. Eu espero que pelo vídeo dê para perceber um pouco. E não fica aquele exagero. Aquele sol cano estralado. Muito brabo. É, eu teria que resolver algumas coisas. A loja está fechada aqui. Vamos ver se vai abrir hoje. Vou dar uma estacionadinha aqui, pessoal. Vamos ver. Mais uma vez agradecer a presença de cada um de vocês. Vou encostar aqui mesmo, mano. Vai caber a moto ali? Vai. Então é isso aí. Deixe nos comentários se você ouviu alguma diferença. Pois nos últimos vídeos, nos últimos mais de 10 vídeos, com essa moto aqui, eu estava gravando com aquele escapamento mais silencioso que eu tenho. Então dá uma olhadinha. Tem vários vídeos aqui no canal. E é isso aí. E dá um visualzinho diferente. Não tão, mas dá uma diferencinha assim. E é isso aí. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo. E é nóis.